Ai, nem a pedido de nisso. Não, não, gente. Faz só. Quê? Faz só. Não dá pra ver o nome. Foda. Eu te fiz muito de buscar uma coisa séria com você. Faz sério mesmo. Eu sou o Gary. O Gary é um cara mojo. Por que ele é minha? Por que fazer isso? Isso não é um cara mojo. Por que ele é minha? Isso não é um gato. O Gary. Eu tô muito foda. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de puta. Eu vou brilhar. Responde pra mim. Responde pra mim. Eu tô muito foda. O Gary. Eu não tenho um cara mojo. Eu não tenho um cara mojo. Eu sou o Gary. Eu sou o Gary. o houve uma esponja ae o patinão do meu filho o amigo bom dia mas tu não sabe responder Então amanhã você assiste a TV Globinho, tá bom? Bom dia, não fica nervoso não, o que ele tá fazendo é pegadinha no marado, tal, se eu for, nós te amo, amigo. Com você ainda foi mais leve, né, tá falando de Gary, com os outros nós ligamos falando que tava grávida. Aí depois, todo mundo nervoso, quem que que tá falando, eu tô grávida, depois eu ligava esse meu hotel, se confunda, peguei aqui no marado, eu acho que não, nem me bebeu hoje, mas que não, tá bom, tá, pode voltar a dormir, mas assiste o Gary amanhã. A Yara tá xingando pra caramba. A Yara tá xingando pra caramba. A Yara tá xingando pra caramba. Boa noite, amanhã você já levanta já, pra assistir o desenho, já, já. Já levanta a sua cara. Nossa, a minha querida, eu tô xingando ele no carro. Paz, você que é do que? O que? A Yara, 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 A Yara. A Yara tá deu, tá, a minha bunda de foto, eu vou filmar, tá, pronto? Tô, tô com o dedo na minha face, ó. O dedetor de jeito nenhum. Você tá filmando ainda? Olha, eu não tô bem, tá, eu sou alegre. Aí, peraí, desculpa, tá? Ô, Rodolfo que tá aqui no negócio.